Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado, e o título de hoje é Draco D, leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 50% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente. Aproveite, deixe seu like e compartilhe com os amigos que eu ajudarei muito no nosso canal, valeu mesmo hein. Pessoal, nunca perdi nada, é de graça se inscrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu. Draco D é um jogo de tiro e nave, rolamento automático lateral 2D, gráficos desenhados a mão em pixel art estilo 16 beats, jogo de uma música só. No lugar da nave, coloca um dragão, e no lugar da propulsão, as asas, ou seja, terá que bater asas para alinhar o tiro na direção desejada, seja para acertar o humano, seja para acertar o dragão inimigo. O dragão inimigo ou o humano, podem soltar power-ups, que podem ser vida, tiros mais poderosos ou tiro triplo. O jogo termina quando acaba. Vou ler as synopsis para vocês. Draco D, um jogo casual de arcade de dragão, onde os jogadores voam através de níveis encantadores, liberando armas de respiração e coletando power-ups mágicos para reconquistar inimigos. Manobra através de obstáculos perigosos, derrote monstros para obter recompensas e almejo de pontuações altas nesta emocionante missão. Fim da synopsis. O jogo não está traduzido para português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção custou de 50%, 10% a mais como Plus, a R$ 18,75. Válido até o dia 23 de maio de 2024, pois seja história. Foi procurado por S-Mobile, sensora livre, é para um jogador local, lançado em dezembro de 2023, classificado como arcade e casual. Informação importante, é platinável. Galera, peça humildemente para que curtisse este vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada, e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tiozão, já para agradecer o seu vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tiozão, já para agradecer o seu 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 vídeo. A CIDADE NO BRASIL